e aí galera beleza que é o marco galera estamos nesse mundo aqui velho oeste aí na armadilho station era para quem não sabe que game esse aqui esse aqui é o redd reception espero que esteja falando certo que esse nome é um pouco complicado né pedir a você se não for inscrito no canal que se inscreva no canal e acompanha nossos vídeos vamos fazer umas aventuras aí eu quero bebê que eu quero bebê nossa mano nossa eu não sou com a cadeia e agora vamos começar nossa primeira nossa primeira missão chegando aqui de boas a opção as la lá putas de maria são os caras tá com a cara de que tá muito sujo brada é muito sujo escuro não sou coroa todo mundo não acho que acho que a palavra sabão aí é uma coisa deve ser um termo até proibido né maluco eu vou pedir vocês é que sempre está acompanhando a lista a playlist do canal beleza e assim tá por dentro do canal canal está dividido em prelist certo seguisse coroinha que agora dá uma olhadinha na cidade sem compromisso jogando e se quiserem mais vídeos desse game é só deixar na descrição aí beleza os comentários aí que eu vou eu vou estar atendendo quero só brincar um pouco nesse game o cara cortando um frango aqui o cara tá cortando o frango e jogou ali mesmo jogou num baú pedacinho jogando um baú caraca ele corta legal mesmo a cabeça do frango hoje nudo ali dentro e o frango no baú é bacana eu tenho pistola uma faca e na mão ficar na mão por enquanto quando fazer besteira pega o cavalo aqui ela é esse game aqui galera exclusivo para xbox 360 ps3 beleza eu tenho que esperar o trem agora engraçado que o gráfico desse jogo é muito bacana cara e esse jogo aqui não se estranha o controle não você sente jogando gta mano é praticamente deu se você não me lembra o trem que bacana mano caraca bora ti esse problema é muito lerdo mano a pena que o jogo está todo em inglês seria mais interessante se ele fosse pelo menos legendado em português né galera pelo menos né mas eu já zerei esse jogo aqui beleza só quando eu joguei galera a primeira vez eu não tinha muita experiência nesse game entendeu agora que eu já zerei consigo até ser mais crítico entendeu errar menos eu errei muito nesse jogo aqui galera então se vocês quiserem um detonado mais completo do que o primeiro beleza só vocês deixarem aí nos comentários aí deixe seu jóia aí se gostou do vídeo entendeu deixa nos comentários estão achando aí se querem que eu continue jogando esse game entendeu o canal para quem não sabe ou para quem chegou agora no canal tá vendo pela primeira vez de repente esse vídeo aqui pela primeira vez o canal é de vídeo de categorias e eu mostro sempre os jogos diferentes entendeu mas eu curto fazer detonado também entendeu um detonado que a galera pede então tem vários detonados aí no canal também detonado que os inscritos pediram beleza então quem é inscrito tem tem essa opção se tiver um número um número legal de pessoas pedindo um game eu vou lá e faço esse jogo aqui sinceramente para quem nunca jogou Red Dev Deception tanto no PS3 como no Xbox 360 eu recomendo esse jogo aqui na minha opinião se tiver uma nota de 10 entre 10 eu dou 9,5 para ele cara esse jogo aqui é excelente é um game excelente entendeu não em tudo jogabilidade gráfico entendeu em diversão tem as side quests side quests para quem sabe são aquelas missões secundárias tem as missões principais se você quiser completar as missões principais para poder seguir e zerar o jogo rápido é só seguir as missões principais direto entendeu aí você consegue até zerar um pouco rápido mas é um jogo já aqui ó ó ó calma aí calma aí calma aí acho que vai dar ela tá mandando voltar pro coroa deixou deixa eu tentar escapelar escapelar para quem não sabe se dá para escapelar isso aqui não dá não o bicho já comeram ele já escapelar é para você obter o couro dos animais entendeu obter a carne se for aves obter penas raras para vender entendeu plantas também dá para você coletar plantas essas plantas servem para fazer remédios entendeu e outras coisas também entendeu você vende essas plantas entendeu todos esses animais que você vê a ave esse tipo então dá para você coletar a pele ou a carne dele para vender entendeu não vou falar muito da história galera o que está se passando que eu não entendo muito que o jogo se encontra no idioma inglês entendeu então eu não dou muita importância eu não dou muita importância para o diálogo entendeu porque eu não entendo também mas é bacana quando o jogo está todo legendado em português igual o caso do GTA 5 né você pode jogar ele pelo menos o legendado já é já é um bom avanço né mas é um game que não peca em nada galera em relação ao idioma isso aí não atrapalha até porque a grande maioria dos jogos que eu joguei aí na minha vida foi até em japonês pelo incrível que pareça na época do PlayStation 1 na época do PlayStation 2 era difícil os jogos bons assim saírem americano primeiro saia primeiro para o PlayStation 2 versão japonesa e depois de um tempo a gente jogava a versão americana mas geralmente a gente jogava sempre a versão japonesa primeiro pelo incrível que pareça cara então eu já estou até acostumado a jogar games em outros idiomas não que eu entenda muita coisa mas eu consigo me virar bem né que a gente tem a noção do que está acontecendo no momento entendeu então fica fácil a gente descobrir os objetivos e também o jogador que é jogador vai no erro também né aí erra erra dez vezes acerta uma erra dez vezes acerta uma erra assim que a gente vai jogando e vai aprendendo a jogar e eu cheguei a zerar esse jogo aprendi muita coisa entendeu e sinceramente eu estou com vontade de jogar ele de novo galera entendeu mas isso vai depender de vocês entendeu vai depender do feedback de vocês aí que vocês querem ele de novo ou não entendeu não vou forçar a barra não porque ele já tem no canal mas esse detonado que eu fiz no canal como foi uma primeira vez que eu joguei eu tive muitos problemas para passar a missão teve muitas sites quests que eu não sabia resolver entendeu depois que eu zerei que eu comecei a entender mais a mecânica do game entendeu ele foi atingido aí beleza vocês podem ver que o todos os vídeos é montado com o próprio gráfico do jogo acho isso muito bacana entendeu eu acho isso muito bacana eu quero dizer foi isso foi isso foi isso que você foi direto para o Fort Mercer e escolhe uma guerra com o pior bandido na cidade para morrer ou... o senhor Marston o senhor Marston o senhor Marston Bonnie McFarlane a senhora Bonnie McFarlane você pode estar certo a senhora McFarlane eu não sei então o que você estava fazendo eu estou tentando dar o Sr. Williamson uma chance por o tempo antigo você conhece o Bill Williamson? eu o conheço vou cortar as cenas aí para não ficar preso nas cenas né galera eu recomendo vocês jogarem esse game galera pela diversão é tu vê que vocês podem ver que eu estou um pouco machucado eu cortei a cena entendeu foi tentando parar alguns bandidos não quer dizer que eu seja o xerife galera entendeu não vou dar muito spoiler do jogo não contando a história não entendeu para vocês que forem jogar não perder a graça eu geralmente se eu conhecer a história do jogo todo e ver tudo eu não prefiro nem jogar entendeu por isso que eu não gosto de dar spoiler nos vídeos entendeu spoiler para quem não sabe é ficar contando tudo o que acontece entendeu aí já entro na análise entendeu na análise agora agora a cura está aí na varanda a cura está me dando mole cara cara é que as mulheres no velho oeste cara eu vou explicar um negócio para vocês as mulheres no velho oeste elas são tão acabada mano cara o sol intenso dia todo trabalha na roça no meio da poeira o dia todo então não dá nem para saber se essa mulher idade dessa mulher aqui cara parece uma coroa sei lá é um cavalo vou escolher um cavalo primeiro que ela deixa eu ver vou escolher esse aqui bora tia pega o cavalo aí eu vou andar pé no sol desse tá maluco você é louco é hora para você ver o que uma verdadeira parece que é louco você é louco vamos lá vamos lá aqui ó aperte A para ganhar velocidade olha esse truquezinho aqui ó ó o cavalo é treinado ó o cavalo é treinado o cavalo é treinado maluco mansinho ó no lugar roda no lugar mano que sobe to aqui tia vambora passeiozinho de cavalo agradável né galera muito conveniente falando sobre o jogo continua falando sobre o jogo galera esse jogo aqui eu já falei que o gráfico é incrível mas o gráfico é muito bom mesmo galera eu não sei se vocês no vídeo entendeu aqui o vídeo quando volta no youtube ele perde uma qualidade danada velho entendeu mas o gráfico é fantástico mano vocês podem ver os pequenos detalhes ela tá me mostrando a fazenda entendeu ela tá me mostrando a fazenda toda agora eu acho que eu vou ficar morando aqui com ela tá ligado já já quer arrumar a casa pra mim mole são bonitos cavalos ó e ainda tem um detalhe que eu acho interessante nesse game aqui galera é o seguinte ele não tem load pra você ficar andando no mundo assim você fica andando aí a única vez que dá load é quando você vai fazer alguma missão entendeu ou vai aparecer alguma cena de alguém falando alguma coisa fora isso tipo assim exemplo eu tô tô eu tô aqui conversando com ela olha que boi maneiro olha a vaca ali ó entendeu Fora isso, vocês podem andar livremente Num mundo aí, tranquilo, entendeu? Podem explorar a área Nossa, entrei aqui sem querer Bora, senhora Você pode explorar o mundo todo Sem limite de tempo Sem limite de fronteira Vocês podem andar aí, achar tesouros Tem muitos tesouros perdidos, galera Você até compra mapas também Teve um tesouro que eu comprei Numa missão que eu tava fazendo Demorei pra caraca pra achar o jogo Quase no final do jogo Eu achei lá o... Por acaso eu achei Entendeu? Por acaso eu achei Pressione X aí para... Ponto, mordei o cavalo, viu? Agora vai me chamar pra tomar um café, né? Vocês estão loucas Vamos tomar um cafezinho lá Fiz um café nesse e não tomar uma Coca-Cola Vamos lá Ah, me mostrou a fazenda, entendeu? O jogo é muito simples, cara A jogabilidade é muito intuitiva Você se sente jogando GTA, cara Verdade é essa E quem não sabe Esse jogo foi feito pela Rockstar, entendeu? Então a jogabilidade é muito semelhante Entendeu? Muito semelhante mesmo Muito bom Que coisa é Eu sou Eu sou Você me ajuda a manter a atenção na linha de propriedade Essa noite? Claro Eu quero ver quem está a traição Na nossa terra Isso é um bom arma Vamos, vamos lá O país é realmente bonito Nesse momento Pronto, Sr. Marston? Vamos montar e patrolar o rancho. Obrigado, Sr. Marston. Eu tenho um monte de missões aleatórias com o meu irmão. Eu tenho um monte de missões aleatórias com o meu irmão. Bom, quando você te atingir para o meu irmão e a sua intuíção, eu deveria ter uma boa vantagem. Como o bom cavaleiro que você é, né? Vai lá. Aí chega lá a mulher. Ai, socorro, não sei o quê. Olha que céu lindo, maluco. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. E o cavalo... Os animais são muito bem construídos, cara. Dá para você olhar com detalhes. Pô, essa mulher vai ficar fazendo passeio noturno. Ah, não. Essa missão aqui eu lembrei. Essa missão aqui é matar... É os coelhos. Carrega, 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 carrega. Tá saindo. Acho que eu matei todos, hein? Olha lá, monte o seu cavalo. Calma aí, primeiro eu vou tirar aqui a carne. Ah, não dá para tirar a carne ainda. Vai chegar uma hora que você vai começar a escalpelar os bichos. Escalpelar para quem não sabe é arrancar aquele couro, arrancar a carne, entendeu? Já vamos escalpelar, tá bom? Me lembra muito Far Cry esse lance de escalpelar. Porque no Far Cry você é obrigado a ir contra a natureza. Tem que escalpelar um monte de bichinho. Nós devemos continuar indo. Há ainda uma maneira para ir. Vamos lá! Se não é os russistas que roubam nossos bichos, é os rábis que roubam nossos bichos. Não é fácil viver da terra assim. Talvez você deve ir para uma grande cidade, se tornar uma senhora de conforto. Carvalho, Coyotes, estão voltando! Nós não podemos perder mais vida mais. Vá em mim, Sr. Marston! Isso é isso! Carvalho, Coyotes! Yes, você tem uma! o bicho tá roubando galinha mané o bicho roubando galinha mané por isso a gente vem matar eles entendeu o bicho dá uma volta pula o cavalo o bicho não acho que a pôr uma matou né o bicho aqui ó calma ah aqui faltou quebrei agora essa missão aqui galera bem bem simples e na verdade essa primeira missão aqui essas primeiras missões é como se fosse o tutorial do jogo mas você não pensa vão ficar matando galinha ou bichinho coelhinho não vai ser um vai ter missão difícil pra caramba ter que prender bandido entendeu e eu ainda estou de recuperação ainda né galera ae bonitinho deixou aquele quarto pra mim usar viu agora isso aí fica torna-se a minha casa agora posso descansar salvar o jogo é esse lugar aqui que a minha casa minha casa segura pra quem joga resident evil é safe room beleza como se fosse o quarto seguro entendeu e aqui é o meu quarto seguro não é não é muito luxuoso né mas pra quem começou agora é a galera tá bom né na verdade eu divido a casa com um monte de ferramenta tem um fogão aqui dá pra fazer uma gororoba pra comer tem umas paradinha aqui tem ferramenta abri contêiner abri baú né a lá que bacana revolver vou salvar o jogo aqui salvar galera o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado aí se você gostou galera deixe nos comentários aí beleza vou salvar aqui que eu não estragar meu jogo antigo deixe nos comentários aí que vocês acharam do game se vocês querem continuar continuar que eu continue com esse detonado aí vai ficar a critério de vocês galera gostou por favor de um like aí pra ajudar incentivar o canal a crescer e compartilhe com os amigos aí tamo junto e misturado falou galera tipo loved one of the cars o o o o o o